E hoje é o último dia para os interessados em participar do Enem pedirem a isenção da taxa de inscrição. Basta acessar a página do exame na internet até as 11 horas e 59 minutos da noite de hoje e fazer essa solicitação. Tem direito ao benefício quem fez todo o ensino médio em escola pública ou foi bolsista integral durante toda a etapa educacional. Pode pedir a isenção também quem está cursando a última série do ensino médio na rede pública em 2021 e pessoas de baixa renda. Além disso, o sistema também está aberto para quem perdeu os dois dias de prova no ano passado justificar a ausência no exame.